Música Mais de 4 toneladas de produtos alimentícios e 9 mil peças de roupa foram repassadas pelo governo do estado nesta quinta-feira a instituições beneficentes credenciadas. A solenidade de entrega realizada na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos contou com a presença da Secretária Extraordinária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori e do Secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Faccioli. Na verdade, ela está dentro de uma rotina que nós queremos estimular que é função também tanto da Secretaria Maria Helena quanto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estimular a solidariedade e essa relação absolutamente positiva entre o público e o privado. As doações foram feitas pelo Esporte Clube Internacional e pelo Instituto Lojas Renner representado pelo diretor financeiro Luciano Agliardi. E nós entendemos que é uma forma de estar contribuindo para a recuperação, resgate social e dessa forma cumprir um dos objetivos que nós temos de sustentabilidade e de apoio a entidades sociais. No total, nove instituições receberam os donativos, entre elas a Horta Comunitária Joana de Ângeles de Novo Hamburgo representada por sua presidente Laura Pruch. A Horta Comunitária recebe esses donativos e realiza o brechó da economia. Neste dia 25 já estaremos realizando, chamando a comunidade para que adquiram as peças de roupas. Então, com estes valores arrecadados, nós mantemos as ações que realizamos. As demais entidades beneficiadas foram De Porto Alegre, Casa de Apoio Viva Maria, Associação Grupo Ação Voluntária São Francisco de Assis, Associação de Assistência à Criança Deficiente e Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiências. De Guaíba, Associação Beneficente São José. De Novo Hamburgo, Fundação Semear. E de Santa Rosa, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Associação Beneficente São Francisco de Assis.